E abre o desfile das escolas do Grupo Especial de São Paulo no Carnaval de 1999. Vem a Imperador, como o enredo Cantos da Terra, cantando e sambando o folclore brasileiro. Vai explodir na avenida a Imperador do Ipiranga. Vem a Imperador, como o enredo Cantos da Terra, cantando e sambando o folclore brasileiro. Vem a Imperador, como o enredo Cantos da Terra, cantando o folclore brasileiro. Vem a Imperador, como o enredo Cantos da Terra, cantando o folclore brasileiro. Vem a Imperador, como o enredo Cantos da Terra, cantando o folclore brasileiro. Você está curtindo aí mais uma imagem do carro Abre Alas, da Imperador do Ipiranga, a Sociedade Escola de Samba, fundada no dia 29 de setembro de 1968. Cinco amigos lá do Ipiranga, que formavam uma sociedade chamada Amigos Bairro das Vilas Carioca e Independência. E eles queriam mostrar para as autoridades os problemas na Baixada do Ipiranga, uma região que sofre muito com enchentes em São Paulo. Resolveram então, a partir dessa sociedade, a partir dos amigos dos dois bairros das duas vilas, fundaram uma escola de samba. E aí está a Imperador do Ipiranga, hoje passando para o Sambódromo, para todo o São Paulo assistir e vibrar com o carnaval da escola em 1999. E aí está a Imperador do Ipiranga, hoje passando para o Ipiranga, e aí está a Imperador do Ipiranga, hoje passando para o Ipiranga. E aí está a Imperador do Ipiranga, hoje passando para o Ipiranga, E aí está a Imperador do Ipiranga, e aí está o época deятно aqui. E aí está a Imperador do Ipiranga!